Caros amigos, bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Hoje, vamos destacar o dia 5 de novembro de 1939. Neste dia, fracassava uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o governo nazista de Adolf Hitler. O golpe, liderado pelo seu chefe do Estado-Maior, o general Franz Hauder, consistia na prisão de Hitler e de outros membros da alta cúpula do partido, como Goebbels, Göring e Himmler. No entanto, neste dia, o general Walter von Prauschk, que iria encontrar-se em privado com Hitler e dar-lhe voz de prisão, recuou no último momento.